Vai autorizar o ato Autoriza aqui em onde o Mexeu na bola o Brasil, tá valendo Primeira tentativa do rival Do Cafu botou na frente Vamos identificando juntos aí os jogadores da Turquia Ô Alfredo Você não quer ir lá dentro me ajudar com as panelas não? Tô vendo o jogo Ué, daí? Daí que é impossível, Marlene, que tô vendo o jogo Esse time de amarelo aí, que é a seleção brasileira Não, Marlene, é o time dos carteiros Tão correndo assim porque eu tenho que entregar o Sedex 10 Quanto é que tá? Zero a zero Pra quem? Marlene, zero a zero Ninguém fez gol ainda? Você quer puxar papo, é isso, Marlene? Você quer puxar papo bem na hora do jogo, é isso? E eu os monstro! Godzilla! Não pode falar com o Godzilla quando ele tá vendo televisão Só perguntei se ninguém fez gol ainda Se tá zero a zero é porque ninguém fez gol ainda, Marlene Zero a zero é uma vergonha Vergonha zero a zero Conheço uma pessoa que se tivesse aí não tava zero a zero Quem? Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno Gordo daquele jeito, ele que é um zero, assim ó Para o Fredo Lendo mais, o negócio dele agora é outro É? Antigamente as bolas dele batiam na trave Agora as bolas dele batem no traveco Para o Fredo É garoto propaganda da Bozano, você viu? O que que tem? Bozano A gilete do gilete Para o Fredo Não fala assim do Fenômeno Ele é pai, tá? Ele é o quê? Ele é pai Caetano Veloso tem cinco filhos Para Cinco Esse com a bandeira na mão, que é o bandeirinha? Não, Marlene Taca a bandeira na mão Que se um avião for pousar no campo Ele sinaliza Que assim, ó É óbvio que é a bandeirinha, Marlene Mostra! Taca a bandeira na mão